A psoríase é uma doença que afeta quase 2% da população. Ela se manifesta com o aparecimento de lesões avermelhadas e escamosas, principalmente na cabeça, no couro cabeludo, nos cotovelos e nos joelhos. Você sabia que cerca de 3 em cada 10 portadores de psoríase apresentam artrite? A artrite significa o que? Uma inflamação das articulações. E quando isso acontece, a pessoa sente dor, inchaça, dificuldade para movimentar a articulação principalmente no período da manhã. Então, ela ocorre porque o sistema imunológico é responsável pelas defesas do nosso organismo e acaba desencandeando uma resposta inflamatória intensa, que além de atacar a pele, atinge as articulações. Os sintomas da artrite psoriásica, que é o inchaço dos dedos dos pés ou das mãos, que chama de tactilite, que é causado pela inflamação das articulações e dos tendões, a dor e rigidez nas costas ou no pescoço causada pela inflamação da coluna, que é espondilite, dor no local onde esses tendões se inserem nos ossos, chamam de entesate, como no calcanhar, nos cotovelos e no tórax, alterações nas unhas, cansaço ou fadiga causadas pela atividade da doença, inflamação do olho, aumentando o risco de doenças cardiovasculares e doenças inflamatórias são aí um fator de risco para a doença do coração, por isso evite outros riscos como fumar e consumir bebidas alcoólicas. Além disso, é importante controlar a pressão arterial e o peso também. O diagnóstico é feito pelo médico reumatologista através dos sinais e sintomas. O médico vai fazer perguntas sobre a sua história pessoal e familiar de psoríase, além de examinar as suas articulações. Então, não existe aí um exame que é capaz de estabelecer o diagnóstico da artrite psoriásica, mas eles podem ajudar muito a excluir outras causas de dor. Nem toda dor articular importadora de psoríase é artrite psoriásica, pois eles podem ter também dor muscular e artrose, tendinite e bursite. Por isso, é de extrema importância consultar o médico reumatologista para ele poder fazer o diagnóstico correto. Quanto antes a artrite psoriásica for diagnosticada e tratada, menor é a chance que ela cause deformidades. Tá bom? Gostou desse conteúdo? Deixe o seu like, comente e compartilhe aí. Você tem artrite psoriásica? Comente aqui embaixo também. Sempre que tiver comentários, eu leio no final do vídeo. Tá bom? Eu sou a Renata. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Olha, se você não é inscrito aqui, te convido para fazer parte aqui do canal. Lembrando que a gente tem grupo de apoio no WhatsApp e outras redes sociais também. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E lembrando, a artrite pode te derrubar, mas ela nunca te vê. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.